Por determinação do Ministério da Saúde, a Universidade do Vale do Itajaí se torna o terceiro centro em Santa Catarina a oferecer o serviço de alta complexidade no atendimento fonoaudiológico em saúde auditiva. Então o que a gente vai fazer é desde o teste da orelhinha, que é uma triagem para saber se a criança pode ou não ter algum problema de audição. Se essa criança falhar, digamos, no teste da orelhinha, ela precisa de uma avaliação diagnóstica completa. Então daí essa criança vai passar pelo otorrino, pelo médico, pediatra, neurologista, pelas fonos que vão fazer a avaliação da audição dessa criança. E se for o caso, se ela tiver um diagnóstico de deficiência auditiva, ela já vai poder fazer o tratamento que seria, iniciaria com a adaptação de aparelho auditivo. E depois essa família, esse bebê serão acompanhados por uma fonoaudióloga, pelas nossas psicólogas, se for o caso, para que elas tenham a continuidade da reabilitação. A partir de agora, crianças na faixa etária de 0 a 3 anos, residentes nos 53 municípios da região do Vale, Médio Vale e Alto Vale do Rio Itajaí, poderão ser encaminhadas pela rede de saúde municipal até a Univale. As crianças de 0 a 3 tinham que ir para Joinville, que era o serviço de alta complexidade referência para o nosso. Há seis anos, a Univale vinha oferecendo atendimentos de média complexidade, que atende a população com idade a partir dos 3 anos. Eles iniciam aqui a partir da avaliação audiológica, aí vem para uma avaliação de linguagem e inicia a terapia, depois de estar adaptado ao aparelhinho. O serviço de alta complexidade presta auxílio no diagnóstico e na reabilitação. É agendado via o município, são os municípios que fazem o agendamento inicial. Ele passa por uma avaliação com o otorrino, avaliação com a fono, de audição e de linguagem, se for o caso. Ele faz um processo de teste de aparelhos auditivos. O programa faz a concessão do aparelho auditivo, então não tem custo nenhum. Todo tratamento é pelo SUS, desde a avaliação até a reabilitação. A Univale de Itajaí acompanha o tratamento de mais de 4 mil pacientes e tem um aumento médio de 200 novos casos a cada mês. Também são realizados mais de mil procedimentos por mês, incluindo testes de orelhinha. Elas devem sempre buscar a unidade de saúde mais próxima da sua moradia e ali ela vai ser orientada a passar pela Secretaria de Saúde e é o município que vai agendar o primeiro atendimento. Então, na verdade, não adianta as pessoas ligarem direto para a Univale, para o serviço de fonoaudiologia, porque nós não temos como fazer esse agendamento. A Univale de Itajaí